Eu sei que Deus parece estar calado Mas também sei que nas promessas tens confiado Agora é hora do meu Deus agir Eu sei que tudo parece pior pra você Mas também sei que meu Deus tem o melhor pra fazer Agora é tempo de se levantar E de repente alguém se levanta pra carruinar Ou se de repente alguém te olhou e disse Tu não vai chegar Por ter renunciado esse sistema Muda o jeito de vestir Muda o jeito de falar Agora é hora do meu Deus pregar Tu tinha essência, tinha talento Tinha unção, tinha visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou Tu tinha essência, tinha talento Tinha unção, tinha visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou Volta a orar como você orava Volta a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volta a orar como você orava Volta a orar como você queimará Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não, não se queimará E de repente alguém se levanta pra caluniar Ou se de repente alguém te olhou e disse tu não vai chegar Por ter renunciado esse sistema, muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar Agora é hora do meu Deus pregar Tu tinha essência, tinha talento, tinha um som, tinha visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou Tu tinha essência, tinha talento, tinha um som, tinha visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou Volta a orar como você orava Volta a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volta a orar como você orava Volta a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volta a orar como você orava Volta a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volta a orar como você orava Volta a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Não se queimará Não se queimará